Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de física. Nesse momento, meu querido, minha querida, eu tô gravando cinemática. Essa aqui é a aula número 5. Exercício pra aula número 5, tá bom? Quem não assistiu a aula ainda, no final do vídeo eu deixo o link. Gente, movimento uniforme, ultrapassagens e encontro de corpos. Detalhado pra você, tá bom? Questão número 31 da minha lista, que tá no site, que no final do vídeo eu te falo. Vou pôr na sua tela o exercício, você lê junto comigo, depois você pausa o vídeo, você mesmo tenta fazer. E depois você solta o vídeo e me vê fazer, pra você aprender bem, tá bom? Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um joinha nos vídeos, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, tá bom? Que é o retorno que eu quero. Você tá aprendendo, velho? Isso, tá valendo, tá bom? Dê uma olhada na sua tela, ó. O exercício 31 da minha lista caiu na PUC do Rio. Diz assim, ó, uma pessoa corre com uma velocidade de 18 km por hora na direção de um pardal que voa com uma velocidade de 36 km por hora na direção da pessoa que corre. Opa! Se a distância inicial entre eles era de 300 metros, em quanto tempo eles se encontrarão? Gente, esse é um típico exercício de encontro de corpos, tá bom? Eles fazem isso com carros, com moto, com pessoa, com bicicleta, tá? É a ideia. Você tem dois corpos que têm velocidades e eles vão se encontrar num certo ponto. Ele quer saber quanto tempo leva pro encontro, tá? Só um detalhezinho aqui, que no exercício ele falou na direção. Aqui a gente tem que interpretar na direção, na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Eles estão na mesma direção em sentidos opostos, perdão. Em sentidos opostos, tá? Está indo um de encontro ao outro. É essa a ideia aí, tá legal? A pessoa, o rapaz, por exemplo, a 18 km por hora e o pardal a 36 km por hora, tá legal? Então, ó, volta aqui pra lousa que eu te explico, ó. Então, o cara tá correndo a 18 km por hora. Tá vindo um pardal a 36 km por hora, ó. Em um dado momento, eles vão estar na mesma posição. Típico exercício de encontro de corpos que você precisa dominar, hein? Você precisa dominar. Se você ficou com dúvidas aqui no final do exercício, volta, pausa, tenta você mesmo fazer de novo, tá bom? Muito importante. Meu querido, é o seguinte. Como é que a gente faz esse tipo de exercício? Nós chamamos de zero, posição zero, um dos dois. Nós escolhemos. E aí nós adotamos sentido positivo da trajetória pra um dos lados. Nós que escolhemos também. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou adotar positivo na direção que o rapaz tá correndo. E, obviamente, fica negativo o sentido com que o pardal está voando. Eu vou chamar de zero, a posição zero, a posição que o rapaz estava no início. E vou chamar de 300 a posição do pardal. Por que 300, bora? Gente, ele nos disse que a distância entre os dois no início era de 300 metros. Então, essa é a ideia. É assim que se resolve esse tipo de exercício. Chamo de zero um deles, a posição zero. E o outro, eu dou a posição inicial, qual? A distância entre eles. Entendeu? Então, eles vão correr assim, ó. E aí, além disso, meu querido, antes da gente usar o sorvete pra resolver esse tipo de problema, antes de eu usar, tem que ficar atento a mais um detalhe apenas. Ó. Converter a unidade é fácil. Tá craque já, né? Nós estamos na aula 5 e vários exercícios já fizemos. Tá craque. É só dividir por 3,6. Dividir por 3,6. 18 km por hora, 5 ms por segundo. 36 km por hora, 10 ms por segundo. O detalhe a que eu me refiro, galera, é o seguinte. Como eu preciso adotar um sentido positivo, a velocidade de um deles vai ser negativa, né? Tá? Como eu adotei positivo para lá, quem estiver vindo em sentido oposto vai ter que ter uma velocidade negativa. Aqui, no caso, é um pardal. Tá? Não se esqueça disso. Esse é o principal erro que vocês cometem nas provas, nos vestibulares, nos concursos. Quando cai uma questão simples como essa, é esse erro que vocês cometem. Tá? Então, é isso aí que está acontecendo. Ó. Menos 36. Menos 36 km por hora aqui e 18 km por hora lá. Menos por quê? Porque eu tive que dar um sinal negativo. Logo, logo, aqui ficou menos 10 também. Tá bom? Ó. Menos 36 sons por hora dá menos 10 metros por segundo. Agora, problema tranquilo. Monto a equação do espaço para o rapaz que está correndo. Monto a equação do espaço para o pardal que está voando. E aí, eu igualo. Gente, o que acontece no ponto de encontro entre eles? Eles estão na mesma posição, claro. Aí, eu igualo as equações. Não foi assim? Não foi assim que eu expliquei para você? Então, vamos lá. SR, né? Que é o espaço do rapaz. Eu chamei rapaz e pardal. Vai ser o espaço inicial, eu chamei de zero. Mais a velocidade do rapaz, que dá 5 metros por segundo. Então, 5 vezes T. Tá bom? Então, SR é igual a 5T. Ah, boaro! E para o pardal? O pardal vai ficar assim, ó. O espaço do pardal, o espaço inicial do pardal, que vale quanto? 300, boaro. Por quê? Por quê? Porque ele nos disse que o pardal estava a 300 metros da pessoa quando começou a se deslocar. A gente começou a estudar o movimento deles. Menos a velocidade do pardal, que vale 10. 10 T. É isso aí, galera. Equação do rapaz, equação do pardal. Tá? Encontro de corpos? Ora, é igual, né, gente? Para eles se encontrarem, eles vão ter a mesma posição no dado momento. Então, 5T é igual a 300 menos 10 vezes T. Entendeu? Entendeu como é que funciona? 5T é igual a 300 menos 10T. Claro, gente. Esse T nós chamamos de TE, né? Instante de encontro. Instante de encontro. Claro, claro. Ora, eles se encontram na mesma posição, claro. E no mesmo instante, claro, claro. Então, ó, eu passo esse cara para cá somando, vai ficar 15T. Escrevei um pouquinho para cá, ó. 15T é igual a 300. Passo 15 dividindo. TE vai ser igual a 300 por 15. 30 por 15 é 2. Mas não é 30, é 300. Então, dá 20. Então, instante de encontro de 20 segundos. Meu querido, minha querida, nesse exercício, ele não cobrou em que posição vai ocorrer o encontro. Mas se ele tivesse cobrado, bastava eu pegar esse 20 aqui agora e substituir aqui, né? 2 vezes 5, 10. 100 metros daria, né? 100 metros em relação ao ponto de referência nosso, que é o cara que está correndo. Tá bom? Resposta, deixa eu ler aqui na tela do meu computador. Ele... Questão número 31. TE, né? TE igual a 20 segundos. Resposta letra A. Tá bom? Resposta letra A. Entendeu, meu querido? Então, tá aqui, ó. Fisicaparavestibulares.com.br Meu site. Lá você encontra várias listas com vários exercícios pra você. E boa parte dos exercícios, boa parte, gente, eu acho que quase 80% dos exercícios que eu coloco nas listas, eu resolvo um vídeo como esse aqui posto pra você, tá bom? E aqui, ó, um link pra primeira aula. Pra primeira aula não, perdão. Para a aula número 5, que é dessa matéria. Se você achou esse vídeo no meio do nada e assistiu e tal, clica aqui, vai lá, assiste a aula, faz o exercício da aula, faça os outros exercícios que eu coloco como conteúdo extra, pra você entender direitinho, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom pra vocês. Fica com Deus e até mais. Valeu!